E sejam bem-vindos à apresentação dos animais que disputarão o torneio especial. Galopeira Teller MRL. Produto inédito. M.O. Arte Monotreinamento. Criação e propriedade do Arasporto Fino. Uma filha de Teller Cartel em Meteora por One Famous Eagle. Galopeira Teller MRL. Produto inédito. M.O. Arte Monotreinamento. Criação e propriedade do Arasporto Fino. Uma filha de Teller Cartel em Dashing Follies por Strawfly Special. Good Lake HFSJ. Produto inédito. R. Rosa no treinamento. Criação e propriedade do Aras Fazenda São José. Uma filha de Grunt Lake em Chic Good Opener por Good Reason S.A. Kira Lusiana A.D. 82 de índice. R. Rosa no treinamento. Pertence ao Aras Fazenda São José. Uma filha de Lusiana Senator em Charlotte Stone A.D. Por S.C. Chiselyn Stone. Ana Dantas Ranch na criação. Easy Lover. 78 de índice. Ecerra no treinamento. Criação e propriedade do Aras São Mateus. Uma filha de Desired Lover em Fofa Easy por Holland Easy. Marquezine Gold. Ecerra no treinamento. Também criação e propriedade do Aras São Mateus. Uma filha de Gold Metal Jazz em Make-A-Chic por Chiques o Beduino. Chantik is Back. 82 de índice. M.M. Tavares no treinamento. Pertence a Diego Medrado Braga. Uma filha de Desirio em Back in Black. R.L.T. Por Splash Back. Marcelo Jorge na criação. Granite Queen H.J.S. Produto inédito. M.M. Tavares no treinamento. Criação e propriedade de Marcos Ferreira e S.A. Uma filha de Granite Lake em Demoralize por Ocean Runaway. First Separatist ERP. Produto inédito. M.M. Tavares no treinamento. Criação e propriedade de Edi Carlos Rodrigues de Paula. Um filho de Separatist em Jandai Appeals por Appeals King Special. Conrad Rizan B.J.S. Produto inédito. M.M. Tavares no treinamento. Criação e propriedade de Bruno de Godói Ribeiro. Um filho de Mekimu Rizan S.A. em Only Win por Tiger Heart. Top Eagle J.M. 83 de índice. A. Árteman no treinamento. Criação e propriedade de Jorge Maluf Neto. Um filho de Wicked Eagle em Opositora Dash por Royal Quick Dash. R.C.H. A. Star is Born. De Santos no treinamento. É da parceria Dercilio Severnini e Fazenda Santa Lúcia. Nascida no Rio de Janeiro. Uma filha de Grant Lake em Sachia por Corona Cartel. R.H. Ranch na criação. R.C.H. Sachia Gran. 82 de índice. M. Praxedios no treinamento. Pertence a José Luciano Transilo. Uma filha de Grant Lake. Nascida no Rio de Janeiro. Em Sachia por Corona Cartel. R.H. Ranch na criação. R.H. Ranch na criação. R.H. Ranch na criação. R.H. Ranch na criação. R.H. Ranch na criação.